Isa, se apresenta pra gente? Sou Isabela, coordenadora da Rede Emancipim Alfeiras. Você é contra o projeto Escola Sem Partido? Sou contra o projeto Escola Sem Partido, por achar que ele está na contramão de todas as lutas travadas nos últimos períodos, principalmente pelas lutas dos secundaristas, pelo não fechamento das escolas, por inclusão de debates sobre gênero, por inclusão de mais democracia nas escolas e por acreditar que as escolas precisam ter autonomia para debater o que quer que precise e seja necessário ser debatido. O que você acha que nossas escolas ganham ou perdem com um projeto como esse? As nossas escolas não ganham nada com um projeto como esse. As nossas escolas perdem a sua autonomia de gestão. Os nossos professores perdem a sua autonomia de pensar a pedagogia das suas aulas, de pensar metodologias para as suas aulas. Os nossos estudantes perdem a possibilidade de falar sobre questões de representatividade. As nossas meninas perdem a oportunidade de falar sobre feminismo dentro da escola. E as nossas escolas não precisam de fiscais ideológicos. Elas precisam de mais investimentos nas suas estruturas, que são estruturas extremamente precarizadas e que são escolas que hoje não atendem uma educação que se propõe a ser libertadora, emancipadora, como a gente acha que tem que ser e como a gente sempre pauta nos cursinhos da Rede Emancipa. Foi, né?